Galante a dor e bom de papo eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um vião Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete